. Amanhã no Chico Anísio Show, Nazareno e o Fracasso de Rubirosa. A Clínica Revolucionária de Jovem, o Show do Lobo e a Escolinha do Professor Raimundo. Chico Anísio Show, amanhã, depois de Tieta. Você pode concluir seus estudos muito antes do que imagina. Estão no ar os programas de Física, Geografia, Química, Matemática, Biologia e OSPB do Telecurso Segundo Grau. Acompanhe as aulas pela TV e estude pelos livros. Seu esforço vale a pena. Telecurso Segundo Grau. Fundação Roberto Marinho. Fundação Bradesco. Chico, pra mim é uns seis ou sete. É mais, hein, Pedro? Aquele encarnador que foi atropelado pelo ano semana passada. Espalhou uns dez litros. Dez litros? Oh, o seu Zeca sabe. Seu Zeca, quantos litros de sangue a gente tem? Bom, em adulto, em média, tem de cinco a seis litros de sangue assim. Que, aliás... Eu não te disse? É chamado também de precioso líquido. Ué, precioso líquido não é água? Na veia? Precioso. Tem gente de sangue ruim. É o meu, seu Zeca? Pra mim, sangue ruim é outra coisa. Sangue ruim é provocado por um micróbio. E o micróbio pode tomar veia. Pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. É isso aí. Doente vai pro hospital e toma aquele sangue garantido. Examinado pelo médico. Você arriscar pra quê, não é? Eu, hein? Isola. Isso não resolve, Chico. O que resolve é exigir sangue bom. É direito. Tá na lei. É melhor prevenir... Do que prevenir. Pronto! Humphrey Mogas. Lauren Bacal. Uma forte paixão ameaçada por interesses políticos. Aventura na Martinique. Baseado na obra de Ernest Hemingway. Amanhã, em Classe A. Papai Noel que se cuide. Ou o Garcia dá mais presentes que ele. Traga o seu carro e o Garcia faz uma revisão completa de escapamento de graça. E na compra de um novo você tem 75% de desconto. Escapamentos Garcia, no comecinho da Tiradentes. A educação. A cultura. A ciência. E a ecologia do Brasil. Estão comemorando 10 anos de Fundação Roberto Marinho. Tem gente que passa por Rondrina. Que não tem onde dormir ou o que comer. Há 35 anos o albergue noturno aconde 1500 pessoas todos os meses. Para poder ajudar o albergue precisa de sua ajuda. Faça sua doação. Roupas, alimentos, modos usados, o que você puder. Tudo certo. E terá bom uso. E o dia amanheceu lá no mar da paixão. Meu amor, se você for embora. Essa noite não. Essa noite não. Ei, Ju. Olha pra mim. Vem, vem dançar. A música não vai parar. Top Model. Em discos e fitas, sou livre. Dezembro na Globo. Os 50 anos de E o Bento Levou. Doc Evo e Vivian Lee. No clássico que emocionou milhões de pessoas em todo o mundo. Os mais novos sucessos do cinema. De Volta para o Futuro. Uma incrível viagem pelo tempo. Numa produção de Steven Spielberg. Anna e suas irmãs. Woody Allen e Bea Farrell. Uma comédia vencedora de três Oscars. Peggy Sue, seu passado à espera. A magia dos anos dourados. Num filme de Francis Ford Coppola. Irmão Sol, Irmã Lua. A vida de São Francisco de Assis. Blade Runner, o caçador de androides. Harrison Ford, um dos filmes mais consagrados da década. Dezembro na Globo. A vida de São Francisco de Assis. Você pode concluir seus estudos muito antes do que imagina. Estão no ar os programas de Física, Geografia, Química, Matemática, Biologia e OSPB do Telecurso Segundo Grau. Acompanhe as aulas pela TV e estude pelos livros. Seu esforço vale a pena. Telecurso Segundo Grau. Fundação Roberto Marinho. Fundação Bradesco. Quando se tem um amor escondido. Quero ir para o seu amor escondido. Por você. Dei o melhor de mim o tempo todo. Saúde, montão, são dentro. Perdi o meio de movimento. Mantelo do tribunal. Vem meu amor. Vem com o carro. Vem com o carro. Vem com o meu copo sem Oscar. Vem com o carro. Vem com o carro. Cadê o meu amor. Vem com o carro. Vem com o carro. Paixão antiga sempre mexe com a gente. Quer me deixar. Não sei por que. Deixa eu pensar. No rancho fundo. Vem pra lá. Tieta, em discos e fitas, som livre. O Exército colocou em funcionamento a Escola de Administração, situada em Salvador, Bahia. Você que é formado em Administração Informática, Direito, Economia, Estatística, Ciências Contábeis ou Magistério, você pode se tornar oficial do Exército. E após um ano de curso, você será primeiro-tenente, como eu. Escola de Administração do Exército, uma nova opção. Copa do Mundo, dia nove, sorteio da Copa. Quais os primeiros adversários da nossa seleção? Direto de Roma, ao vivo, sorteio da Copa. Sábado, dia nove, duas da tarde, Copa do Mundo. Oferecimento Molho Tarantela da Arisco. É só abrir, provar e gostar. Hambúrguer sadia ou hambúrguer do barulho. Banco Itaú. O Itaú está onde você precisa. Hidratante Monange. Depois do sol, sinta na pele a emoção do Hidratante Monange. E cerveja Brama Shop. Brama é Brama. Você sabe. Boa añosлом de Voz. Coatism tumultez, Haig. Boa años. Boa años. Boa anos. Boa años. 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 Boa. Legenda Adriana Zanotto